o pessoal não teste aqui nessa esquinha hoje esse aqui é da chelizinho da pudstrike é o strike shed olha o naipe dessa cremosinha aqui galera fala se isso que não vai pegar peixe vamos lá né expectativa tá bom em cima da isca e lá tá atrás oi a pai tomou a vaga de mim a mão senhora que bicho doido e é bom e é bonzinho Ah, ele é bonita. a senhora que chapa um caprichado Oi! Maré é louco, velho. É louco, velho, 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 velho. Ah, menina. Ah, menina. Ah, menina. Ah, menina. Ah, menina. Ah, menina. Ah. Ah, menina. 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 Nossa senhora, até dica, acredito. Pegou, nossa senhora, o que será, que pancada que deu, Jesus, nossa senhora. Turcuna, bonito, nossa senhora, que chapa, arrastou o caiaque, puta pariu, nossa senhora, Jesus amado, é grande. Vem cá bicho, é grande, é grande, não vai entregar fácil não. Isso menino, vem pra cá. Nossa senhora, que placa, meu Deus. Gente do céu, que bruto, que maqui. 55 centímetros, soltar o bichão agora né. Que placa galera, que placa, que monstrão. Vambora grandão, vai aqui devagarinho. Aí, vai, 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 vai. Que bruto, velho. Você tá doido? Nossa senhora, que placa, velho. Tchau.